Nesse vídeo pode-se observar uma abelha ápice melífera foajeando flor de arnica, uma planta que desenvolve bem aqui na região, tornando-se uma planta invasora. Ela tem um alastramento bastante rápido, as abelhas gostam muito dessa planta, também as borboletas. Essa planta tem uso medicinal com as flores, que pode ser utilizado em contusões, feito chá ou gel, mas sempre para passar na parte externa do corpo, não pode ser ingerido. Aquele pé é tóxico, pode ser até fatal dependendo da dose. Aqui temos uma flor de moranga comercial, lavoura comercial. Nessa flor tem seis abelhas forrageando. Então é uma planta muito boa para as abelhas e que ela depende da polinização também. Então a abelha faz um papel fundamental nessas variedades para a produção de moranga. E aí 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 E aí